Opa galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 truques incríveis no seu WhatsApp que eu tenho certeza que você vai gostar muito em saber que eles existem e vai te ajudar bastante aí no dia a dia, na sua convivência, com seus amigos, com seus contatos, enfim né Então bora pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desses truques Bom galera, se você não me conhece, me chamo Erlo Oliveira, seja muitíssimo bem-vindo ao canal Manualtech Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal para poder acompanhar os vídeos futuros que eu for postando aqui no canal Não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Manualtech10 Chegue lá que a gente tá postando coisa muito bacana pra vocês lá, ok? Bora pro vídeo Bom galera, o primeiro truque que eu quero mostrar pra vocês aí é a menção em grupos Essa função aí que o WhatsApp disponibiliza é muito legal porque às vezes você tá em um grupo e você quer responder uma pessoa ali particularmente pra ela, você quer mencionar ela Então existem muitos grupos aí que não deixam, inclusive a regra deles é que não pode chamar a pessoa no privado e outras coisas assim Então você pode estar aqui mencionando essa pessoa exclusivamente aqui Se você clicar e colocar um arroba, vai aparecer todos os contatos que estão participando desse grupo e você pode estar mencionando essa pessoa especificamente aqui no grupo Essa primeira função é muito bacana aí pra você estar utilizando no seu dispositivo, no seu WhatsApp Vamos pra segunda função que é adicionar o atalho Se você clicar aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, clicará em seguida em mais Então você pode clicar aqui em adicionar atalho Então quando você fazer isso, você vem aqui e clica novamente em adicionar Então essa conversa, esse grupo vai estar vindo aqui diretamente para a sua tela inicial E assim que você quiser entrar para ver as conversas, ver as mensagens Basta você clicar que você já vai automaticamente estar entrando aqui no aplicativo E especificamente no grupo O terceiro truque que eu quero mostrar pra vocês É um truque aí que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber E sempre estão procurando por isso na internet É como que você pode ver, ouvir o áudio de uma pessoa que mandou pra você sem que ela saiba Então o que você vai estar fazendo Você pode estar criando um grupo Você vem aqui, cria um grupo, tá? Então pra você criar o grupo você precisa adicionar pelo menos uma pessoa Vou adicionar aqui um contato que não está mais sendo utilizado Coloca qualquer título aqui no grupo Porque afinal é só pra gente fazer uma base aqui Então esse grupo já está criado Então galera, quando você pegar, você pode estar Então você pega esse áudio que você quer escutar E encaminha diretamente pra esse grupo Então você vai, pode escutar o áudio Tranquilamente que a pessoa não vai estar sabendo que você escutou Bom galera, então a quarta função é você poder ouvir um áudio Antes mesmo de enviar para quem você está mandando Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Imagina que você vai estar Você pode clicar aqui no botão de gravar áudio Você clica aqui no botão de gravar áudio Então você vai estar arrastando pra cima Quando ele estiver gravando áudio Você vem aqui, nesse coisinha aqui Tá vendo? De sair Você sai, volta para a tela inicial do WhatsApp Então quando você entrar novamente Esse áudio vai estar aqui pra você escutar Antes mesmo de você ter mandado pra pessoa Bom galera, então a última dica que eu quero passar pra vocês É uma dica aí que é uma versão beta na verdade O WhatsApp ainda está testando em muitos dispositivos Que são as mensagens temporárias Então se você ativa essas mensagens temporárias Essas mensagens, qualquer mensagem que você mandar para essa pessoa Essas mensagens vão estar se autodestruindo após 7 dias É um recurso muito bacana que o WhatsApp aí está em versão beta E está testando pra ver se realmente os seus usuários vão curtir esse novo truque aí Bom galera, mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Que ajuda bastante o vídeo E também se inscrever e ativar as notificações Pra continuar recebendo esses vídeos Que eu tenho postado aqui, ok? Não se esquece de me seguir lá no Instagram Arroba ManoAutec10 É isso aí, um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho